Vamos saber do nosso clima. Vinheta do Tempo hoje no ar. Começo da semana promete aí muitos temporais pelo Brasil. Climatempo destaca que vai ter temporal em Santa Catarina, no estado do Paraná e também no Mato Grosso do Sul. Essa umidade é no centro-sul do Brasil e chuva forte até sexta-feira, pelo menos, na maior parte desses estados. Lembrando, como João Batista disse, que a partir de quarta-feira a gente tem uma chegada de frente fria, as temperaturas caem. Folha de São Paulo também fala da chuva em São Paulo. A semana começa quente com pancadas de chuva em São Paulo. A capital deve ter precipitação mais intensa nessa terça-feira aí, estão prevendo até possibilidade de alagamento. Nós temos um mapa que é uma previsão de 10 dias para chuva no Paraná. Olha só, se a gente, isso, a gente encheu a tela agora, tem bastante chuva prevista para o Paraná nos próximos 10 dias, aí começando por essa semana. Cascavel 79 milímetros, Moarama 88.4, Naviraí 92.5, Londrina 70, Paranavaí 82. Temos ali também, ó, Francisco Beltrão, 120 milímetros, mais de 120. Aliás, já choveu ontem no Paraná. Antes da gente mostrar lá, a gente vai mostrar Maracajú, no Mato Grosso do Sul. Foi 60 milímetros por lá, em uma hora. Chuvão, 7 de abril, domingo, Maracajú, MS, chuva abençoada. Domingo à tarde com chuva, agora sim, no Paraná, em Palotina. Choveu também em Mamborê, no centro-oeste do Paraná. Quem mandou o vídeo foi o Wilson Olipa. Manhã de segunda-feira, chuvosa em Mamborê, João Batista, centro-oeste do Paraná. Chuvinha boa, né? O João Eduardo Paschini, de Nova Esperança, no Paraná, falou que a chuva chegou ontem à noite lá. E a gente tem uma foto ainda do Paraná, de Medianeira, é isso? Olha só, chuva também por lá. Então, chuvarada pelo Paraná, a gente estava torcendo para que essa chuva chegasse. Seria até a partir de hoje, mas já chegou ontem, que bom. Temos um mapa também, assim como a gente mostrou do Paraná, do Rio Grande do Sul, para os próximos 10 dias. Olha só, em milímetros, tem cidade que vai ter até mais de 200 milímetros. Porto Alegre, por exemplo, Passo Fundo, 187 milímetros. Santa Maria, 165, Chapecó, 149,3. Bastante chuva prevista para o Rio Grande do Sul, inclusive. Ontem choveu em várias cidades do Rio Grande do Sul. A gente tem uma foto de São Francisco de Assis, no Rio Grande do Sul. Por lá, a informação é de que choveu 70 milímetros. Uma boa chuva, até Alagoa e uma parte do gramado da propriedade. A gente tem também o destaque já do Notícias Agrícolas, falando do Laninha. Como o João Batista reforçou, com o Laninha no radar, próximos três meses terão muita irregularidade nas chuvas, mas as temperaturas ainda estarão elevadas. O sudeste do Brasil é a região que deve ter mais irregularidade nesse período. Vamos saber como é que está em tempo real agora a previsão para o nosso país? Olha só, a gente tem aí as massas se movimentando, isso se refere a hoje. A gente tem uma umidade grande no estado de São Paulo, olha só a concentração ali. Chegando um pouquinho pelo litoral do Nordeste também. Um pouco de umidade no Mato Grosso, Goiás. E é isso, essa previsão que a gente tem de chuvas hoje em São Paulo, o mapa está confirmando para a gente. Claro que isso vai mudando tempo a tempo e a gente segue acompanhando. Para a gente ter uma visão mais ampla, a gente tem o mapa do Cosmos em METE, que prevê aí para os próximos sete dias como que essa umidade deve se comportar em todas as regiões do Brasil. Vamos acompanhar. A gente começa a nossa previsão então por amanhã, terça-feira, dia 9. No dia 9, a gente não tem chuva no Rio Grande do Sul, pelo mapa, nem na Bahia, nem em Minas Gerais. Um pouquinho, né? Chegando ali na Bahia. No dia 10, quarta-feira, o cenário fica bem parecido. Chuva lá no Nordeste e ela entrando pelo Paraná. Dia 11, na quinta-feira, aí sim a gente tem a chuva invadindo Santa Catarina, Paraná e aumentando de volume. No dia 12, Paraná, Mato Grosso, aumenta esse volume de chuva. O Nordeste também tem chuva no dia 12. Dia 13, ela fica bastante ali no Nordeste, um pouco no Norte e aumenta consideravelmente até o fim do dia o volume no sul do país. Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, chuvarada no domingo, dia 14. E também na segunda-feira, dia 15, olha só, chuva no sul do país. E também no litoral do Espírito Santo, hein? Vamos ouvir nosso especialista que vai falar como isso vai acontecer ao longo dos dias, nosso especialista, o Ronaldo Coutinho, da Climaterra. E temos aqui, ó, no destaque, pouca chuva aqui nessa área de Minas. Essa área verde aqui que pega um pedaço, São Paulo, Rio, Espírito Santo, Minas, Leste, Goiás e áreas da Bahia. Essa parte aqui do país é a que chove menos nessa semana. Dá umas boas pancadas de chuva no Amazonas, Pará, Amapá, sul de Roraima. Continua com boa chuva aqui em toda a parte do Norte e do Nordeste, pegando Maranhão, Piauí, Ceará, Elefantim, Paraíba. Aqui chove menos. Não quer dizer que não tenha chuva forte dentro dessa área, até pode. E uma boa chuva aqui na região próxima a Salvador. Boa chuva no Mato Grosso, Goiás, Rondônia, Acre, Tocantins, Goiás. Só a parte leste aqui é pouca chuva. Melhora a chuva aqui no Mato Grosso do Sul, oeste e sul de São Paulo. Paraná também não é aquela Brastempo, mas ajuda a melhorar. Aqui o Paraguai, o Rio Grande do Sul começa a ter chuva mais exagerada. Pode ter problemas com chuva significativa, atrapalhando a colheita, o andamento da colheita, algum problema de alagamento. Sul de Santa Catarina também um pouco de chuva. E quando a gente olha a anomalia, a gente vê que nesses cinco dias de hoje até sexta, só aqui na região norte que fica um pouco abaixo do normal, no centro-sul, boa parte fica acima da média, um pouco menos aqui no Rio Grande do Sul e em Minas. No nordeste, de normal acima da média. Quando a gente pega 15 dias, nós temos o quê? Bastante chuva aqui em todo o Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Elefantim, Amapá. Então toda essa região aqui está indicando volumes grandes de chuva. Melhora também na Bahia, na Sealba, o nordeste como um todo, boa chuva. O centro-oeste também boa chuva, isso até o dia 22. Minas é que tem pouca chuva em Minas Gerais. Melhora no Triângulo Mineiro na semana que vem. Melhora em São Paulo, Mato Grosso do Sul. Chuva exagerada aqui no sul do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul, Leste de Santa Catarina. Tem que tomar atenção. E aqui as anomalias estão mostrando o quê? Acima da média em todo o nordeste. Continua abaixo da média aqui em Minas, Rio e Espírito Santo. São Paulo acima, Mato Grosso para Mato Grosso. E principalmente aqui o sul. Vai ter bastante chuva. E isso pode atrapalhar a parte de andamento das lavouras, colheita e plantio também da safra de inverno. Na temperatura de 8 a 14, mais ou menos dentro do padrão. Um pouco abaixo, um pouco acima. Nessas áreas que estão aqui abaixo, é baixo por causa da chuva. E ar frio entrando na Argentina. Vai ter um ar frio aqui, ó. Entre 15 e 20, uma massa de ar frio caindo a temperatura aqui no sul, centro-oeste e no norte. Uma queda assim que o pessoal vai sentir tudo, mas a princípio nada fora do padrão. Aqui na Serra Catarinense até pode ter uma geadinha. Vai dar uma friagem ali no Mato Grosso, Goiás, o oeste do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia. É o primeiro friozinho do ano chegando no Brasil. A princípio, normal. Da Climatera, Ronaldo Coutinho, o pessoal pode acompanhar o nosso canal e dar o like nos nossos vídeos. Voltamos amanhã. Obrigada, Ronaldo, pela sua explicação. Você vai dar uma explicação.